Um videojogo da Universidade do Minho que torna os quadros do pintor Mondrian em autênticos labirintos interativos, venceu o prémio de melhor Work in Progress Paper da Conferência Videojogos 2013. O projeto que está a ser ultimado promove a interação entre dois jogadores e pode vir a ter impacto em espaços públicos e culturais, como nos conta a jornalista Ana Gonçalves. Chama-se Moon Macy's, é um videojogo inspirado nas obras do pintor holandês Mondrian e transforma os quadros do pintor em autênticos labirintos interativos. Coloca lado a lado dois jogadores que têm de conduzir uma esfera até à saída de cada quadro de Mondrian. Possível o objetivo do jogo ser cumprido se não houver interdependência ou colaboração entre os utilizadores. Eles estão perante um monitor e cada um deles tem um banco dedicado, tem sensores incorporados que permite medir se o utilizador está sentado ou de pé. E através dessa conjugação e dessa medição das forças é aplicada uma rotação ao labirinto virtual para permitir então que a dita bola faça todo o percurso até ao final. Ana Figueiredo, uma das alunas do mestrado em tecnologia e arte digital da Universidade de Minho, que desenvolveu este videojogo e que venceu o prémio de melhor Work in Progress Paper da Conferência de Videojogos 2013. Este jogo não é um jogo competitivo em que os utilizadores joguem um contra o outro ou contra um computador. Entra na categoria dos jogos colaborativos em que os utilizadores partilham o mesmo objetivo e para além disso estimula também a interação social pela partilha do mesmo espaço físico e do objetivo do jogo. O local ideal para se jogar o Monomese seria um museu ou uma galeria de arte, pois permitiria a aproximação dos jogadores com a arte. A escolha dos quadros de Mondrian teve a ver com o facto de a harmonia das suas obras ter muito em comum com o jogo do labirinto. Quadros de Mondrian foram a inspiração para a criação do Moon Mises, um videojogo criado pelos alunos da Universidade do Minho, que já recebeu um prémio.